Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho desse canal do NerdRex, eu sou o Ito, só bora pra mais um vídeo Yondax lançou Mike Drake vs Itador e Todo, mano, por essa eu nunca ia esperar nem ferrando, combate rimas, participação, Sting, Tick e Duelista Então, só bora, o cara já tá com 168 mil inscritos, mano, o cara tá fazendo história com esse combate de rimas aí, mano, cê é louco Tá muito bravo aí, ofensas pra caramba, que alguém que gosta de ver é treta Então só bora, então me sigam nas redes sociais, toque, toque, instagram, links na descrição e solta a vinheta Voltando pro vídeo, galera, não sei como comparar, além que um foi o melhor anime de 2019 e o outro o melhor anime de 2020, talvez Isso seja a comparação entre os quatro, e o Mike Drake são melhores amigos desde a infância, mas mano, tudo bem que o Todo considera o Itadori como seu best friendo Mas não é a realidade, então não sei, porque tá aqui esses dois, né, o Itadori e o Todo, tudo bem que os dois formam uma dupla do caramba Só se for isso, né, só se for duplas fodas e em alta sincronia nas lutas, porque dois são bons de luta ali, só que eles são irmãos praticamente, né, o Mike e o Drake Agora o Itadori e o Todo não tem essa conexão, só na hora de lutar, mas tá bom, né Aí a gente releva Karma Um, dois, três e... Pote, fode O Ratinho, a Coroa, o Mickey King Product A letra é um Dark Sidorista Mix Master Tech TV Edição Xing Toma em The House Não mexe com a minha gang Se tá eu e o Draken juntos Não vai sobrar ninguém Oh, oh É pesada na sua cara Eu vou roubar todos vocês Ainda vou pegar Nobara É que eu sou líder de gang Vou matar o Itadori Esse Tontou só tem músculo e zero de QI Pode falar que é feiticeio E eu não ligo de verdade E eu já falei pro Draken Que hoje é sem piedade É só um punho divergente Pra coisa ficar feia Mais feio que o Draken Tem careca na cadeia Então não fala da Nobara Senão você tá fudido Raspa a cabeça Porque virou mulher de bandido Cara Não sei nem porquê Insiste O líder da Toma Mas merda que o Takemite Se quiser sobreviver É melhor não mexer comigo Traga em sem respeito Comendo a irmã do amigo Cara Cara Eu sou fudido Bem que podia ser sua mãe Se ela não tivesse morrido Sou sua mulher de bandido Você tá de brincadeira O que ele está morto? Já que morreu a porra da família inteira Pensei que o anime era shonen Mas seu romance não acerta É como a história de amor de você E do Totoro Encontre o contrário No meio da floresta Da queima besta Não há quem peça O Totoro não passa de ludismo Considera o Itatouro E ele pouco se fode contigo Ai, cachorriu do Mike Tá latindo alto demais Só mais um filho de puta Que nasceu sem os pais Pode levar o pé da lenta Já que eu sou verdadeiro A ironia de verdade É que você nasceu num puteiro Mas que eu vou te amassar Você não tem noção Fazer o mesmo que o Kassu Dora fez Pai, mas o vídeo tá levando a melhor Agora me respondo Qual o seu tipo de mulher? Sua irmã, sua mãe, sua tia Sua prima de sobremesa Faz muita monte Que paga pau pra idol japonesa Não posso falar da Nobara Você tem certeza? A Nobara não me mama Ela mama tua mãe inteira Já que você é bem Porque eu vou falar do meu irmão Eu vou te matar E sem usar as mãos Vou bater seu grano no chão Só pra ver se afunda Primeiro eu mato o Dudu Depois a puta do Sukuna Pra quem cabelo estiloso Eu vou ter que confirmar E o rabo de cavalo É pra o Mike puxar Se não chamar toda sua gang Você não bate de frente Eu não preciso do Sukuna Pra bater em delinquentes Não, oh É, mano, questão de poder e força, galera Gente, é indiscutível o que diz o que vem Pelo amor de Deus, né? Você tem preparo Vice-líder da tua mão Você tá mais pra Bolsonaro Falou do rabo de cavalo Sem estresse E aí você tá falando merda da minha amizade Comeu o dedo do Sukuna Então comece as preces Tonto, enfim, o dedo no seu cu Mas apenas na broderagem Eu nasci sem meus pais Do futeiro eu cresci E você admira a idol Que trabalha do futeiro onde eu nasci Falou que eu nasci Meus pais foi verdadeiro Meus tatuadores também não tem Parabéns se atacou seu próprio parceiro Clap, clap, palma, palma Vou destruir seu corpo e aniquilar sua alma Sem piedade nenhuma Mando vocês dos viver Pede o rabo da minha amizade Pede vocês dos aceitarem o duelo Fala de rabo da minha amizade Mas você já sabe Contra o totão você não tem chance Contra o totão você não tem chance Contra o putinha do mic Bota a bandeirinha no lanche São só dois adolescentes Tentando chamar atenção E eu vou tratar vocês como se fossem maldição Vai em frente então mude Só mais um que bota a marra E cai no primeiro chute Eu já tinha avisado eu não terei piedade No final desse duelo cê vai tá igual um baixo Cala a boca, cabelo rosa, para de fantasiar Mal começou a apanhar e já começa a derrubar Se é coisa de soco que tô na sua cara Começa a correr pra se corre perigo Eu vou te encher de pancada Tentador é o seu amigo Mike, traque! Se apanhamos sem esforço Chama toda a sua escola Boa já tô no fundo do poço Clap, 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 de novo Leva a sequência de porrada Nem sabe de onde vem o soco Já pode dizer adeus Vocês não vão ter amanhã Não pode fazer nada contra os líderes da tono Eu não desisto de uma pica Não me importo com a cirrada Eu e meu amigo vamos te deitar na porrada Agora me veio a percepção de uma nova comparação Uma outra coisa que os quatro tem comum Os dois curtem da porrada pra carai Os dois gostam de sair no soco Na moral Então agora eu entendi mais ou menos a comparação Os dois gostam de puxar Os três, os quatro gostam de puxar a briga Mas não percebi Agora mais uma coisa pra referenciar E mano Se Jujutsu já dava uma surra ali, mano Em questão de luta mesmo Tipo assim, se fosse pra cair no fight Galera, não tem como Tipo assim, um soco divergente nunca Que o Mike ia resistir nem Que nem o Mike pode ter resistido um cano na cara Mas mano, um soco divergente não teria como E muito menos um soco do Todô também Caramba Não tem nem lógica isso Porque eles, embora Os cara lá da Toman Sejam fodas pra caramba No universo deles Mas mano, ali é um universo Normal, entre aspas Então Se alguém super poderoso Cair lá Tipo assim Em questão de luta mesmo A Toman vai Os cara vai tomar um pau E os caras de Tokyo Mas e na rima E da questão A Dori Todô ganhou de novo Isso que é um foda Mano, cê é louco Além de eles ganhar no combate Franco a franco físico Se fosse ter Porque aqui não tem Mas se fosse ter Mano, até na rima Os caras Melhor demais Cê é louco Não tem como Tudo bem Vamos comentar que o Mike e o Drake Imitaram Principalmente o Drake Mas mano O Itadori Mandou umas Que rapaz Deu em mim Cê é louco Fazer o que, né Os caras de Jojuts Ganhou em todos os sentidos Fazer o que Não foi nenhuma coisa acirrada Foi digamos 70% Os caras de Jojuts O Itadori E o Todô E 30% O Mike e o Drake Fazer o que, né Mas é isso Mano, que som Foda na moral Espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Compartilha Se inscreve Ativa o sininho E seja membro E falou Tchau